O que é o amor? De um ou dois ou três ou quatro anos na balada com os amigos sem ter que me preocupar Beijando na boca, passando minha mão boba, aí eu voltaria todo doido a te amar Primeiro pauzinho em você Uh, se eu tô no time de solteiro com as meninas de shortinho eu dou o play Cadê meu copo? Go, 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 go Mas amanhã tô de ressaca, acordo, sinto falta do seu beijo, seu carinho E percebo que sem você eu só fico sozinho, chorando em casa só na solidão Ah, amanhã tô de ressaca, acordo, sinto falta do seu beijo, seu carinho E percebo que sem você eu só fico sozinho e nunca mais eu dou um pause nessa relação Meu bem, eu sei que o nosso amor tá massa e que o resto da vida eu vou ficar bem do seu lado Só que tá muito cedo pra pensar em casamento Se eu pudesse te guardar, viveria esse momento de um ou dois ou três ou quatro anos na balada com os amigos sem ter que me preocupar Beijando na boca, passando minha mão boba, aí eu voltaria todo doido a te amar Primeiro pauzinho em você Uh, se eu tô no time de solteiro com as meninas de shortinho eu dou o play Cadê meu copo? Go, 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 go Mas amanhã tô de ressaca, acordo, sinto falta do seu beijo, seu carinho E percebo que sem você eu só fico sozinho, chorando em casa só na solidão Amanhã tô de ressaca, acordo, sinto falta do seu beijo, seu carinho E percebo que sem você eu só fico sozinho e nunca mais eu dou um pause nessa relação Mas amanhã tô de ressaca, acordo, sinto falta do seu beijo, seu carinho E percebo que sem você eu só fico sozinho, chorando, chorando só na solidão Amanhã tô de ressaca, acordo, sinto falta do seu beijo, seu carinho E percebo que sem você eu só fico sozinho e nunca mais eu dou um pause nessa relação E nunca mais eu dou um pause nessa relação